Olá pessoal, essa daqui é uma jaqueta laguna feminina de couro, tá? Galera, sempre que você adquirir uma jaqueta de couro, o couro é muito mais seguro do que a cordura, o tecido, enfim. É muito mais resistente à brasão em caso de contato com as fotos. Então, a partir do momento que você adquiriu uma jaqueta de motociclismo em couro, você já está indo num nível elevado de segurança, tá? A Dainese, galera, conta com a proteção certificada no máximo europeu, que é as proteções de impacto, tá? Então, ela vai te proteger contra fratura, não só contra ralado, contra brasão, tá? Então, ela vai ter a proteção no braço, no ombro. Aqui, você observa que o couro, ele vai ter injetado, elastano, em partes estratégicas, para que você possa ter um conforto melhor. Ela tem inserções em tecido também, para ficar mais confortável, e elastano no braço, tá? Ela veste muito bem, você pode olhar aí na foto, tá? Aqui, vamos abrir. Ela tem a forração de inverno removível. Isso é um grande diferencial, porque geralmente as jaquetas de couro não têm a proteção de inverno. O que acontece? O couro no inverno é em gelo, né? Então, ele acaba que você não consegue usar. E aqui, você põe fogo térmico e consegue usar aí no inverno, tá? Tem o zíper para você acoplar com a calça. Tem o bolso para uso de protetor de coluna da Dainese, que é vendido à parte, certificado 2 europeu também, que é a proteção de coluna. Mas você vai falar, ah, eu vi uma outra jaqueta que já vem com proteção de coluna. Muito difícil, né, gente? Geralmente, vem com proteção para as costas, que é para ralado, não contra a fratura, contra o impacto, como é o correto do protetor de coluna, tá? Então, é uma jaqueta super elegante, discreta, ideal para você andar com o máximo de proteção na sua moto e ficar ainda muito bonita, que eu acho que eu sei que as mulheres, enfim, eu também falo assim, a gente quer proteção, mas a gente também quer continuar sendo feminina. E essa jaqueta aqui vai te proporcionar isso com muita eficiência. Espero que você tenha gostado. Obrigada.